Gente, o meu avião, eu tenho que sair daqui a uma hora, senão eu perco a fio para a Luanda. Olha para mim. Presta atenção. Comecei meu processo em agosto de 2017. Eu acho que mais ou menos... Deus nunca tinha usado pessoas para entregar uma palavra para mim. Deus nunca tinha usado profetas para profetizar nada. Nunca, nunca, também nunca fui atrás. E como nunca fui atrás até hoje. E aí tinha mais ou menos seis meses que eu estava vivendo meu processo, minha jornada. E eu fui para um evento de mulheres, tinha umas 2.500 mulheres. E a pessoa, a preletora, disse assim, forma grupo de cinco. E eu estava exatamente nessa fileira aqui, como se fossem essas moças. Eu formei grupo de cinco. Vem uma senhora, presta atenção no detalhe, ela atravessa a igreja inteira. Ela estava no andar de cima. E ela vem, vem, caminha, 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 caminha. Entra no meio do grupo de cinco. Olha para mim e mete o dedo assim na minha cara. O Senhor me arrancou daquele lugar para te dizer. Foi a primeira vez na vida. 21 anos de igreja nessa época. Botou o dedo na minha cara e disse assim, o Senhor manda eu te dizer. Te humilhas? Te humilhas? Te humilhas? Alinha as tuas emoções. E depois abre a tua boca. Eu te fiz como coluna. Para vale de ossos secos. Mas te humilhas. Te humilhas e te humilhas. Camila, isso deu ânimo no processo? Não. Isso não foi uma promessa. Isso foi uma exortação. Muito clara. Que eu escuto todos os dias. Todos os dias. E perceba que ele não me mandou humilhar uma vez, né? Te humilhas. Quando você achar que você se humilhou, te humilhas de novo. Quando achar que já está bom, te humilhas de novo. E depois que ela falou três vezes, que ela mandou eu alinhar as minhas emoções, porque o orgulhoso tem emoções desalinhadas. O orgulhoso é impaciente. O orgulhoso é arrogante. O orgulhoso, ele grita. O orgulhoso, ele chora. As emoções do orgulhoso são desalinhadas. São desequilibradas. Aí depois que ela falou tudo, ela ainda disse, te humilhas, te humilhas, te humilhas. E eu nunca mais vi essa senhora. Mas esse te humilhas me segurou dentro desse barco. E se de alguma forma a minha história tem levado outras pessoas ao te humilhas, te humilhas, te humilhas, para que elas abram as suas bocas e elas vivam o que nasceram para viver, é porque o processo foi respeitado. Alinha as tuas emoções. Inteligência emocional. Bizarro, né? A mulher do Paulo Vieira. Alinha as tuas emoções, ô menina. Ter mentores para mostrar direção. Eu escolhi dois mentores na minha vida. Que é a pastora Zenete e a Margot, minha coach. E eu preciso caminhar com elas, sempre. Sempre. Por quê? Porque elas falam a verdade. Porque elas não falam o que eu quero ouvir. Porque elas colocam luz. Porque elas trazem exortação. Porque elas me mantêm no processo. O processo. Lê comigo. O processo. Quando achar que está no ponto, pergunte-se. Olha para quem está do seu lado e diz assim, qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Primeiro Coríntios. Lembra do orgulho de achar que venceu o orgulho? Lembra da voz da pastora Zenete olhando para mim e disse assim, filha, quando você achar que vai ser o orgulho, volta para o pó. Cuidado com o orgulho do processo. Cuidado. Camila, mas eu entrei no processo porque eu acabei de reconhecer que eu tenho orgulho. Eu estou falando para você do que eu vivi. O orgulho de achar que eu tinha sido transformada estava me tirando do processo. É um alerta. Por favor, vigiem os seus sentimentos, o seu diálogo interno e a sua comunicação. Por favor. O orgulho de achar que venceu o orgulho.